Vocês não sabem o quanto eu esperei para fazer esse comparativo. Testar dois aparelhos com o mesmo processador, porém de marcas diferentes. Aqui eu tenho o Galaxy A34 da Samsung e aqui o Redmi Note 12 Pro 5G da Xiaomi. O A34 no Brasil já vi na casa de R$ 1.299, enquanto o Redmi Note 12 Pro 5G, o mínimo que eu vi foi R$ 1.600. O Redmi Note 12 Pro você paga mais caro, porém vale a pena dentro da caixa. Olha só, dentro da caixa vem um carregador turbo de 67W e a capinha já vale a pena pagar mais caro. Porém, no da Samsung, olha só o que vem. Somente um carregador de 15W. Olha só a diferença da caixa. Por isso o Samsung é mais barato. Vamos lá continuar o comparativo. Aqui pessoal, já é mais um comparativo para vocês. Eu carreguei os dois aparelhos até 100% ontem. Deixei os dois aparelhos pessoal. A noite toda em stand-by, ou seja, o aparelho ficou desligado a noite toda. E qual será que restou mais bateria ao amanhecer o dia? O Samsung já está com 95%. Eu só fiz um pequeno teste de câmera galera, que eu vou passar para vocês logo depois desse comparativo. E o Samsung galera, amanheceu com 99%. Gastou 1% em stand-by. Já o Xiaomi pessoal, amanheceu com 95%. Ele perdeu bem mais bateria sem usar o aparelho pessoal. Lembrando que os dois tem 5.000 de bateria. O Xiaomi acabou perdendo. Olha só os mesmos aplicativos usados. A Xiaomi tem um outro aplicativo aqui que fica rodando em segundo plano. Talvez seja por isso que ele consumiu mais bateria. Lembrando pessoal que o meu Xiaomi é a versão com 12GB de RAM mais 256GB de memória. Enquanto o A34 é a versão com 128GB mais 6GB de memória RAM. Bora ver quem vai se sair melhor nos comparativos. Ok, deixei o AnTuTu aberto logo só para mostrar. Que é o mesmo processador Dimensit 1080. Dimensit 1080. Aqui a memória RAM embaixo e a memória interna. Olha só. 200GB, 128GB. E a memória RAM. Bora lá pessoal, continuar os comparativos. Vou limpar tudo. Pronto pessoal, tudo limpado. Bora ver quem será que reinicia mais rápido. Com o mesmo processador, porém de marca diferente. O Xiaomi leva vantagem por ter 12GB de RAM. Será que a memória RAM influencia na hora de reiniciar? Creio eu que não pessoal. Lembrando que já reiniciei os dois aparelhos antes. Porque os celulares da Samsung, eles otimizam quando você reinicia o aparelho pela primeira vez. E acabam demorando mais. Bora ver quem que vai ganhar. Olha só, Xiaomi reiniciou o primeiro rapaz. 2, 3, 3 segundos depois, o Samsung ligou. Essa aqui pessoal, a gravação divide 4K 30 quadros com Redmi Note 12 Pro 5G. Usando o próprio microfone do aparelho. Olha só essa largatixa aqui, ela caiu do teto. E acabou se machucando. Olha o zoom máximo que ele suporta. 3x, 4x, 5x, 6x de zoom. Rapaz, a qualidade do zoom é top rapaz. Deixa eu voltar aqui. Agora pessoal, vou trocar para o Galaxy A34 no mesmo ângulo. Olha só pessoal, agora é o Galaxy A34. Também 4K 34. Essa largatixa mudou de posição. Paz, mas a qualidade, estou achando bem melhor. a coloração, olha só o zoom máximo vai até 9, 10x pessoal. Vou colocar 6 aqui, 6 que era o mesmo que estava lá no Xiaomi. Aí ó, 6x de zoom. Coitada, ela se machucou galera. Olha o bracinho dela lá, olha como que está. O bracinho dela, acho que ela quebrou o braço. Olha que tem formiga querendo morder ela ainda. Tadinha gente. Machucou o braço. Uma formiga querendo devorar ela. Olha só pessoal, zoom de 2x aqui. Focando bem na cabeça da largatixa. Vou trocar agora para o Redmi Note 12 para ver a qualidade. Bora lá, trocar nesse mesmo ângulo aqui. 1, 2, 3. Tá aí ó pessoal, o mesmo ângulo no Redmi Note 12 Pro 5G. 2x de zoom. Quem tem a qualidade melhor? Olha só o coraçãozinho da bichinha batendo ali rapaz. Mas machucou, bota ela numa árvore, senão a sumiga vai matar ela. E aí pessoal, quem tem a qualidade melhor? Samsung ou Xiaomi? Pessoal, solta e a largatixa, fique tranquilo que eu não peguei ela para criar não. Tomara que ela sobreviva. Bora pessoal, continuar os comparativos. Já coloquei todos os aplicativos que eu vou usar aqui embaixo. E olha só como que está a bateria pessoal. O A34 está com 92, enquanto o Note 12 está com 88. Todos estão com o brilho no máximo. Vou mostrar também que a tela está de 120 Hz nos dois. Olha só, para não ter nenhuma diferença. Vamos lá agora para o AnTuTu. Vou clicar junto, bora ver quem que vai abrir primeiro. Olha só, o A34 abriu primeiro. Já tem um teste que eu realizei neles aqui ó. Mas vou repetir o teste ao vivo, porque galera, às vezes eu posso ter feito o teste em um aparelho durante a noite. Daí o aparelho não esquentou e teve um desempenho melhor. Então é bom fazer os testes no mesmo horário. Porque se você fazer um teste durante o dia e outra noite, vai ter diferença. Para ele vai aquecer mais, a pontuação vai ser menor. Olha pessoal, esse teste aqui é muito importante. Reprodução de vídeo em 4K. Perceba aqui ó. Eu tive alguns problemas. Olha só, ele está apresentando alguns travamentos ali. Perceba ó. Eu tive alguns problemas com o A34 na hora de assistir um vídeo em 4K no YouTube ou reproduzir no próprio aparelho pessoal. Olha só, aqui também em 4K. Olha só, apresentou também alguns travamentos. Pois então pessoal, o A34 também trava no YouTube ou no próprio aparelho. Se você colocar um vídeo em 4K, ele vai dar uns lags pessoal. Está chegando o fim pessoal, 99 contra 99. Olha só rapaz, 523 mil pontos. O primeiro teste que eu fiz, ele só marcou 400. E o A34 acabou ganhando pessoal, olha só, 540 mil pontos. E olha só pessoal, a temperatura aqui, 40 graus para o Redmi Note 12. Contra 34 graus para o A34. E ele também perdeu menos bateria, 3%. E o Note 12 perdeu 4%. Rapaz, viu pessoal, como a bateria do Samsung está mais otimizado. Tanto em Standby, quanto durante os jogos. Bora continuar os testes. Agora vamos para o quê? Agora a gente vai para o CPU Throttling, que é um dos testes mais importantes pessoal. Vocês têm que assistir esse teste. Ele vai estressar o processador no máximo. E bora ver quem que vai perder mais desempenho. E esse gráfico aqui é o que importa galera, ó. Performance. Olha só pessoal, repare só. 184 a performance do A34 contra 177, 78 do Note 12. O A34 por enquanto está superior. Porém, bora ver durante o aquecimento. Quem que vai permanecer mais potente. E terminou pessoal, olha só como que ficou o gráfico. Meu amigo, bora começar aqui com o Redmi Note 12. Olha isso, o gráfico até que bem estável. Olha só, poucas quedas. E olha só a performance pessoal, mínima de 139. E a máxima chegou a 180. Agora bora ver o Galaxy A34. Olha esse gráfico pessoal. Olha o tanto de queda que ele teve na performance. A mínima ali foi 136 contra a máxima de 199. Apesar da perda de desempenho ser maior, ele conseguiu atingir uma máxima ali maior. Porém, na mínima ele acabou perdendo. Foi onde ele teve esse pico de queda aqui, essa linha vermelha com amarela. Ou seja, durante os jogos o A34 tende a perder desempenho mais rápido. Porém, a diferença é muito pouca galera. Bora continuar os testes. Mas como que está a bateria será? A bateria ali está com 84 para o A34 contra 79 para o Note 12. Agora pessoal, chegou a parte mais importante do vídeo. Qual será que vai ser melhor no Free Fire? No Samsung, eu vou monitorar o FPS pelo Game Plugins. Está bem aqui. Já na Xiaomi, o único jeito de ver o FPS é ativando o modo desempenho pessoal. Olha só. Daí ele mostra a taxa de quadros ali. Antes disso, bora ver. Pá, que todos estão com as skins baixadas. Olha só. Baixei todas as skins nos dois aparelhos. Sensibilidade na tela. Gráficos. Olha só. Na parte gráfica, os dois estão com o gráfico no máximo. Bora começar então. Limpar tudo. Antes de começar, vou limpar aqui a memória dos dois aparelhos para não ter diferença. Bora começar então. Um, dois, três. Quem será que vai entrar primeiro no Free Fire? Olha só. Galaxy A34 1x0 no Free Fire. A diferença é bem pouca, meu parceiro. Bora ver quem vai entrar primeiro na sala de espera. Olha só. Redmi Note 12. 1x1. Empatou já, pessoal. A briga está intensa, meu amigo. Olha só no avião. Vamos ver quem vai ser o líder do salto. É, foi o Redmi Note 12. Olha só. Ah não, foi o A34. O A34 venceu. Por quê? Geralmente o líder do salto é quem entra primeiro. Bora pular logo aqui embaixo. Repare que o Galaxy A34 está com 62 FPS. Contra 60 do Redmi Note 12. Vou dar uma carreira nos dois aqui. É, galera. Aqui nenhum vai travar, mano. Eu vou ter que se... E depois do Free Fire, galera. Eu vou testar o 3D Mark. Ele tem um contador de FPS interno. Que vai dar para a gente ver, galera. Quem que tem a taxa de quadro mais alta. E o teste dele lá é bem mais pesado que o Free Fire. Aqui não vai dar para perceber diferença nenhuma, mano. Aqui está cravado em 60. Quer ver? Olha só. 61, 59 para o Redmi Note 12. Contra 62 do Galaxy A34. Olha só. O cara vai finalizar aqui, ó. É bom que a gente fica telando o mesmo cara. Bora, meu parceiro. Finaliza. Boa. Agora é minha vez. E aí? Está difícil, meu amigo? Então eu vou ativar o 6.7. Estamos telando aqui o mesmo carinha. Deixar o like para ele, pessoal. Deixa o like para mim também no vídeo aí, meu parceiro. Deixa eu puxar o contador de FPS aqui no Xiaomi, ó. Olha só, pessoal. 59, 61 para o Redmi Note 12. Contra 63 para o Galaxy A34. O A34 está cravadão, pessoal. Em 60 ele não perde desempenho. Já o Note 12. Vez em quanto ele cai para 59. Cadê o outro amiguinho dele? Está onde? É o Teus. Deixa o like para ele também. E você que não deixou o like ainda aí. Fortalece aí. De graça. É uma forma de você dizer obrigado, Tecnócio, pelo vídeo. Seja gentil. Quando você tiver um canal, as pessoas vão deixar o like também para você. E é isso, pessoal. Eles vão ficar assim até o final, meu amigo. Bora lá testar o 3D Mark. Que nele vai dar para a gente saber qual que tem mais FPS nos jogos. Ele é um teste bem pesado. Vamos clicar junto. Quem que carrega o aplicativo primeiro? A34. Já está aqui o mesmo teste. Wide Life. Bora virar os aparelhos de lado. Olha só. Para carregar o aplicativo, o Note 12 está um pouquinho na frente. E carregou. Olha só a taxa de quadro na tela ali. 10 FPS. 11. 12. Rapaz. Os dois estão iguais. 14. 13. Meu amigo. E os dois estão idênticos. Acabou. Olha só essa pontuação, galera. 2.279 para o A34. Contra 2.269 para o Note 12. A diferença aí foi de 10 pontos para o Galaxy A34. Olha a taxa de quadro ali embaixo. 13.60 para os dois aparelhos. Inacreditável, galera. Empate técnico. E na bateria, pessoal, ficou o seguinte. Terminou os testes. Lembrando que carreguei os aparelhos até 100%. Olha só. O Redmi Note 12 ficou com 73 contra 79 do A34. O A34 ficou com 6% de bateria a mais. Infelizmente, não dá para ver o tempo de tela ligado no Xiaomi. Mas foram usados aqui, pessoal, durante uma hora. E 9 minutos. Tempo de tela desligado, que foi o stand-by de ontem para hoje. 17. E aqui marca 19. E foi esse o teste, pessoal. Na questão do desempenho, os dois são iguais para você jogar ali. Os jogos, como mostrei no 3D Mark, ficaram com a mesma taxa de quadros. No Free Fire também, todos gravados em 60. Porém, na questão da bateria, o A34 se saiu melhor. E na parte da câmera, eu também achei ele melhor. Vocês concordam comigo ou não? Deixe sua opinião nos comentários. E fui! E fui!